Música Olha só que interessante que os agricultores faziam Pegava-se uma pá grandona, enchia aquela pá com tudo o que tinha ali, trigo, palha E jogava pro ar Em dias de vento, que eram os dias mais propícios para se fazer isso O vento vinha aí Levava a palha para longe E no chão, ali limpo, caía somente o que? O trigo Olha só Pegava-se a pá Enchia ela com trigo e palha, tudo o que havia ali no chão Jogava pro alto O vento vinha Soprava a palha para longe Levava, o vento levava, o que era palha, o vento levava E no chão, caía o que? Trigo Somente trigo Só o trigo Aí juntava-se aquele trigo, agora puro Sem a mistura da palha E guardava no celeiro Para posteriormente sofrer todo aquele processo Para ser transformado em pão Ele era moído mais uma vez Ele era amassado mais uma vez Era lançado no forno Para ser transformado em pão Mas o que que essa mensagem Tinha a ver conosco Nesses dias? Queridos Todos nós Estamos vivendo em dias de tribulação Todos nós estamos sofrendo a ação do vento Vento fala de tribulação De lutas que vêm contra nós Nós não estamos no meio de uma ventania? Estamos, né? Só que Deus Ele tem utilizado Todas as coisas que estão acontecendo Para fazer uma separação Vamos dizer assim, uma separação A igreja do Senhor Jesus aqui na terra Estava, eu falo a igreja em geral Muito oba-oba Muita empolgação Muita gente que se dizia Mas não eram verdadeiros cristãos Aí vem o período de lutas Porque veja bem, queridos Ser cristão Quando tudo é fácil Quando tudo está bem É uma coisa Agora, ser seguidor de Jesus Cristo Quando as coisas estão difíceis Apertadas Quando vem as lutas As provações É outra coisa E a vida cristã Não é uma vida fácil A vida cristã é uma vida de lutas A vida cristã é uma vida de renúncias A vida cristã é sofrimento Jesus mesmo disse Quem quiser vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Vida cristã é vida de cruz, queridos Não tem Vida alavante Vida de só vitórias Agora é só vitórias Agora é só vitórias Agora é só descanso Agora é só bênção Não existe isso Vida cristã é vida de luta Vida de renúncia Vida de carregar a cruz Vida de sofrimento É, basta a gente olhar ali Para os nossos irmãos Na China Onde o país é comunista Não existe liberdade religiosa Onde eles matam os cristãos Onde eles torturam Basta olhar Para a Coreia comunista Países islâmicos Onde uma minoria é cristã E não tem liberdade de cultuar a Deus Esses cristãos sofrem Estava ouvindo um testemunho interessante ontem Uma certa vez Num desses países comunistas Onde não se pode pregar o evangelho Ou ser cristão Estavam fazendo uma reunião secreta Numa igreja Um culto Um culto Secreto De repente chegou a Polícia A polícia daquele país Falou o seguinte Vocês sabem Que aqui é proibido se cultuar Eu quero que vocês Os que são verdadeiramente cristãos Que não tem medo da morte Que resolveram realmente Entregar suas vidas a Jesus Passem pro lado direito Fiquem aqui do lado direito Os que quiserem agora salvar a sua vida Negar a Jesus Abandonar a sua fé Pode sair Pode ir embora Vocês estão livres Queridos Pasmem Metade daqueles que estavam na reunião Foram embora Falou Opa Eu tenho que preservar a minha vida Você tem que morrer por causa de Cristo Não Morrei por Sou um crente Sou cristão Mas longe de mim Eu tenho minha família Tenho meus negócios pra cuidar Não Eu não posso Não posso perder a minha vida agora Foram embora Metade Ficaram metade Aí os guardas Com armas na mão Falaram Seguinte Vocês estão preparados? Eles estão Vocês confessam a Jesus mesmo? Não estão dispostos a abandonar Negar a sua fé? Aí os guardas Sabe o que disseram? Glória a Deus Nós também somos cristãos Nós fizemos toda essa armação Para descobrir no meio desse grupo Quem eram os verdadeiros fiéis Porque nós queríamos adorar a Deus Em espírito e em verdade Junto com os fiéis Nós queríamos Nós fizemos tudo isso Para separar O que era palha Do trigo Os falsos foram embora Ficaram vocês aqui Os verdadeiros Os fiéis Vamos adorar a Deus Vamos cultuar E fizeram um culto Naquela manhã Naquele dia Que foi uma benção O poder de Deus Se manifestou ali De uma forma tremenda Porque estavam ali Os fiéis Os que verdadeiramente Adoravam a Deus Em espírito e verdade E não tinham medo De perder a própria vida Que benção Olha que exemplo Para nós E se fosse conosco hoje Agora Se entrasse aqui Alguém falava Quem estiver disposto A morrer por Cristo Fica Quem não tiver Vai embora Será que todos nós Ficaríamos Para pensar Para meditar Para refletir Então Aí está um exemplo clássico Do que é palha E o que é trigo Aqueles que eram palha Foram levados Para aquele vento O vento bateu Aquela manhã Naquela congregação Vento forte Vento de perseguição Vento para espalhar Espalhou metade Foi embora Ficaram Ficaram os fiéis O trigo Ficaram Estavam prontos A morrer Porque o próprio Senhor Jesus Cristo Diz Se o grão De trigo Não morrer Fica ele só Mas se morrer Dá muito fruto O que significa isso? O trigo Que é verdadeiramente Trigo Precisa morrer Precisa cair no solo Quando o trigo É plantado Ele não é arrancado Da espiga Ele não morreu Foi enterrado Mas o que acontece? Aquele grão Um único grão Que é plantado Na terra Que morreu Para si mesmo Ele se multiplica Em outros Cem Duzentos Trezentos Múltiplos Inumeráveis Outros grãos Porque ele caiu Na terra Morreu e Multiplicou-se Muitos outros grãos Assim é a nossa vida Nós precisamos morrer Morrer para nós mesmos Morrer para os nossos desejos Morrer para as nossas ambições Morrer para os nossos planos Morrer para os nossos ideais Para a nossa vida Aqueles cristãos Naquela manhã Eles deram um verdadeiro exemplo O que é morrer por Jesus? O que é renunciar? O que é tomar a cruz? É seguir o mesmo caminho de Cristo Cristo ele podia Fugir da cruz Não realizar a sua missão Ir lá para a Grécia Onde ele tinha um convite Para ser mestre dos gregos Para se juntar aos filósofos Daquela época Para ser apenas um nome na história Mais um filósofo Mas não Ele preferiu o caminho da cruz Ele preferiu O caminho do Gólgota O Calvário A via dolorosa Para se entregar e morrer por nós Para que nós hoje pudéssemos ter vida Queridos A Bíblia é bem clara A Bíblia diz que nós Nesse mundo Sofremos perseguições Nós nesse mundo Padeceremos sofrimentos Mas Jesus Cristo disse No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo O que ele quis dizer Com isso que nós também venceremos Nós venceremos Todas as lutas Todas as provas Estão no meio dessa prova Vai passar essa prova Virão outras provas Cada vez mais difíceis Mas fiel é Deus Sofremos tentações Tentações cruéis Cada vez mais difíceis Mas olha a promessa do Senhor Primeira carta aos Coríntios Dez Treze Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios Dez, treze Olha o que diz Não sobreveio a vocês Tentação Ou provação em algumas traduções Que não fosse comum aos homens Ou que não fosse humana E Deus é fiel Ele não permitirá que vocês sejam tentados Além do que podem suportar Mas quando vocês forem tentados Ou provados Ele mesmo Providenciará Um escape Para que o possam Suportar Olha só O amor de Deus O amor de Deus Para conosco Ele permite as provações Ele permite as tentações Mas Até O ponto Onde nós Podemos Suportar Quando nós Quando ele sabe Que nós não podemos mais Suportar Ele tira a provação De nós Ele nos dá o escape Para que possamos Sair ilesos Na nossa frente Você não está aguentando Está difícil Chegou o seu limite Deus providencia o escape Para a sua vida Deus providencia o escape Para essa situação Em nome de Jesus Está difícil Está duro Carregar essa cruz Deus já está providenciando o escape Porque ele sabe Até onde você pode Suportar E o que você não pode mais Quando você diz Não estou mais aguentando Não dá mais Cheguei no meu limite O senhor diz Olha Calma Aquieta-te Teu socorro está chegando Teu escape está chegando Tua vitória está vindo Permaneça Não deixa que esse vento Essa tribulação Venha remover você Da minha eira Não deixa que esse vento Venha levar você Mas permaneça firme Como um trigo Que cai ali no solo Que dá muito fruto Que vem servir de alimento Ainda que triturado Ainda que amassado Ainda que queimado ao fogo Ainda que torrado Você é trigo Para servir de alimento Em nome de Jesus Amém Leve essa palavra com você Nesta manhã Você é trigo Não é palha O vento da tribulação Não pode levar você para longe Você tem que permanecer Firme aí na sua fé Porque você é trigo Há de ser transformado em alimento Há de ser transformado em pão Para uma humanidade faminta Que procura um alimento Que procura um alimento Para sua alma E você é esse alimento Você é esse trigo Você não é palha Esse vento dessa tribulação Não pode levar você para longe Você tem que permanecer Ó Outro texto Tiago Capítulo 1 Versículos 12 e 13 Tiago 1 12 e 13 Diz assim Olha Feliz É o homem Que persevera na aprovação Porque depois de aprovado Receberá a coroa da vida Ou a recompensa Que Deus prometeu aos que o amam Olha só Que bem são queridos Olha Vou repetir Feliz É o homem Quando fala aí Homem é homem É mulher É pessoa Feliz É aquele Que persevera Persevera Vai em frente Não para Continua Firme Na aprovação Por quê? Depois de aprovado Ora Primeiro vem a prova Depois vem a aprovação Que nem um curso De faculdade Curso escolar Que nós fazemos Primeiro não vem a prova Para depois vem a aprovação Primeiro você é aprovado Para depois você será aprovado Então é feliz o homem Ou a pessoa Que persevera na aprovação Que não desiste Que não para Que segue em frente Enfrentando todo mal Todo perigo Por quê? Depois de aprovado Receberá a coroa Da vida A sua recompensa Que Deus prometeu Aos que o amam Então Está sendo provado Meu irmão Está sendo provada Minha irmã Está difícil essa prova Persevere Persevere Não desista Siga em frente Vai em frente Persevere Persista Insista E não pare na pista Persista Insista Não pare na pista Porque só assim Você conquista Persista Insista Não pare na pista Porque só assim É que você conquista Amém? Vai em frente Siga em frente Deus é contigo Ele diz Olha É feliz Não é um coitadinho Não Aquele que Está sofrendo provação Está passando Pela moenda Lembra o exemplo Do trigo? O que ele sofre Para ser transformado Em pão Em alimento? Primeiro ele é arrancado Cortado ali De onde ele está plantado Jogado no chão Na eira Ele é esmagado Triturado Pelo carro de bois Pelas patas dos bois Socado Amassado Triturado É misturado ali Com a palha Pois alguém vem E joga ele para o ar Para o vento Levar a palha E ficar só o trigo E aquele trigo Agora é juntado No celeiro Mas pensa que ele vai descansar Não Ele é guardado No celeiro Por um tempo Aí vem outro Período de provação Novamente ele é Triturado Moído Amassado Depois Ainda vai para o forno Para ser transformado Em pão Pois Acabou de sopreender Não Transformado em pão Ele é mastigado Ele é engolido Vai para o ventre Pior vem depois No que que ele é transformado? Estrume Olha o destino do trigo Para ir novamente para a terra Olha Não é fácil ser trigo Não é? Não é fácil ser trigo Não é? Está tão bonito ali no pé Na plantação Brilha Aquele dourado do trigo Quando bate o sol nele Que coisa linda É um dourado assim Tremendo Ele pensa Atingi minha glória Meu pico Meu ápice Meu apogeu Estou brilhando Para todos me verem É Mas ele pensa Se trigo pensasse Ele é que pensa O pior vem depois Arrancado Amassado Pisoteado Triturado Jogado para o alto Vem o vento Ele tem que permanecer Resistir ao vento Ele tem que permanecer ali Cai novamente para o solo É guardado no celeiro É novamente amassado É novamente moído Triturado Levado ao forno Para ser Servir de alimento E depois ser lançado fora Novamente Como extrume Como fezes Querido Mas ele cumpriu a sua missão O importante de tudo isso É nós cumprirmos a nossa missão É nós não desistirmos Nós renunciarmos Negarmos a nós mesmos Tomarmos a nossa cruz E seguirmos em frente Pergunta Que eu te faço Nesta manhã Você É trigo Ou palha Está preparado Para passar por todas as provações Para não ser levado pelo vento Para permanecer firme E ser transformado em alimento Jesus Cristo Ele passou por tudo isso Para servir de alimento Para a humanidade hoje Ele foi cortado Ele foi cortado Arrancado Arrancado Moído Olha só o sofrimento de Cristo Isaia 53 Olha só Quanto padeceu O nosso Senhor Jesus Cristo Para ser transformado Para ser transformado Em trigo Em pão Quem deu crédito Quem creu em nossa mensagem E a quem foi revelado o braço do Senhor Ele cresceu diante dele como um broto tenro E como uma raiz de uma terra seca Ele não tinha qualquer beleza ou majestade Que nos atraísse Nada havia em sua aparência Para que o desejássemos Foi desprezado E rejeitado pelos homens Um homem de dores Experimentado no sofrimento Como alguém de quem os homens escondem o rosto Foi desprezado E nós não o tínhamos em estima Mas certamente ele tomou sobre si As nossas enfermidades Sobre si levou as nossas doenças Contudo nós o consideramos Castigado por Deus Por Deus afligido E atingido Mas ele foi transpassado Por causa das nossas transgressões Ou dos nossos pecados Ele foi esmagado Por causa das nossas iniquidades E o castigo que nos trouxe paz Estava sobre ele E pelas suas feridas Fomos curados Olha Tudo isso Jesus passou por nós Para que hoje nós pudéssemos Estar aqui curados Libertos Restaurados Livres De toda a condenação Curados Para a glória de Deus Vamos orar? Senhor Sabemos que não é fácil Ser o trigo Mas nós não temos outra opção Ou somos palha Levados Pelo vento Ou somos o trigo Que permanece Queremos ser trigo Senhor Queremos renunciar Morrer para nós mesmos Queremos pedir Para que tu nos dê essa graça Essa força Essa perseverança Para não desistirmos Irmos em frente Oramos por todos aqueles Que estão agora Se sentindo esmagados Pisados Rejeitados Deixados de lado Sofrendo a ação do vento Querendo permanecer E o vento querendo levar O vento querendo Espalhar O vento querendo destruir Seus sonhos Seus planos Seus projetos Mas dê agora Essa perseverança Essa pessoa Tantos que estão aqui Como os que estão assistindo Dê essa perseverança agora Dá essa força Essa resistência Nos ajude A lutarmos Permanecermos Firmes Fortes Ilesos Para sua glória Para que possamos Ser transformados Em pão Em alimento Ah meu Deus Ah meu Deus Dá Essa graça Essa força Esta resistência Em nome de Jesus Eu oro Eu oro Para aqueles Que pedem Socorro Oração Por cada uma Dessas famílias Que estão agora assistindo Por cada uma Dessas pessoas Onde estiverem Assistindo Ou que venham Assistir Peço Tua graça Tua graça Tua força Tua força Sobre a irmã Maria Pelo irmão Alvino Por todos Que pedem Oração Todos Que estão agora Ligados em ti Nesta fé Neste pensamento Peço Tua misericórdia Tua graça Em nome de Jesus Amém Se você gostou Desse vídeo E achou útil Essas informações Compartilhe com outras pessoas E se inscreva No nosso canal Ativando o sininho Para receber notificações Todas as vezes Que postarmos Algum vídeo útil Para você Deus te abençoe Tua graça